A colisão aconteceu no cruzamento da avenida João Pessoa com a rua Barão de Melgaço. O acidente envolveu duas motocicletas, sendo que o condutor da BIS trafegava pela avenida João Pessoa e acabou atravessando a preferencial e se chocando contra a motocicleta CG, que trafegava pela rua Barão de Melgaço. Com o impacto, ambos os motociclistas ficaram feridos e foram socorridos ao hospital municipal pelo corpo de bombeiros, sendo que um deles sofreu um profundo corte no pé esquerdo. A polícia militar fez o registro da ocorrência.